Nerds, tetudos, fãs de Jorge! Isso aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes e chupa-rose! 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 Já vai tarde, olha as duas gatas aqui comemorando comigo, já vai tarde essa Rose. Já vai tarde essa Rose. Temos uma pancada de alterações vindo aí, diz a Raven Software, e vocês, né, que nós achamos que vocês ficarão felizes em ver. Um ajuste a Rose, e aí nós temos um preview da skin que está vindo aí pra Rose, aquela, aquela, a gente sabe qual é, né? Um balanceamento significativo para armas como o rifle tático Charlie, que é a AUG, que eles não colocaram aqui, não sei porquê, Raven Software, o pessoal que faz pet notes da Raven Software tem um sério problema na cabecinha deles, porque eles colocam M16, Fahak, Sikov, acabaram de lançar a pistola, né? E aí já vão balancear. Por que que não balanceia antes de colocar no jogo? É um negócio que a gente nunca vai entender. É a mesma pessoa que escreve esse tipo de coisa aqui, é a pessoa que balanceia as armas, né? Então, ó, fuzil, tático, Charlie, é AUG, M16, Fahak e Sikov. Não brinca. Que bom que vão consertar e rápido, né? Um fix, né, conserto para os perks do MW. Nem sei o que estava bugado de perks do MW, mas estão consertando, ou seja, tinha coisa bugada. E o Glint do Sniper, né, as miras de zoom variável estavam com problemas. Eu não sei também quando eles vão colocar um pet que não quebre nada do jogo que já esteja funcionando. Se entrar um pet que, ó, nós temos quantos mil inscritos? 100 mil, 115 mil inscritos. Se entrar um pet no jogo que não quebre nada do Warzone que já esteja funcionando, eu dou meu rap. E também mudada a maneira como você adquire o RC-XD, que é o carrinho remoto, né? Mudada a maneira como você adquire, quer dizer que não vai ser mais na lojinha? Quer dizer que eles... É porque o RC-XD estava lá embaixo na sequência de compras, né? Será que eles vão simplesmente... Não sei, não dá para saber, né? O pessoal escreve esses pet notes com o nariz e... Não dá para saber, não dá para saber. A gente tem que ver o que vai acontecer. Mas é isso. Mega, mega, mega notícia boa. Principalmente pelos balanceios aqui. Balanceamentos. Aliás, AUG e M16 já receberam nerfs e tal. FAAC já foi mexida no ADS. E a Cicove balanceada. Mas a Rose... Nós vamos dar uma olhada agora como é que vai ficar a skin da Rose. Já postaram no Reddit. Já postaram no Reddit vazamentos aqui em primeira mão. Essa é a skin da Rose. Essa é a skin nova da Rose. Colocaram um colete de guarda de trânsito da Rose. Eu, pessoalmente, achei que ficou perfeito. Inclusive, se colocasse uns pisca-pisca aqui na cabeça dela também ia ficar ainda melhor. Olha que show de bola. Que show de bola. E demorou, né? E demorou. Já devia ter vindo há muito tempo. Então, essa vai ser a nova skin da Rose. O ajuste, pequeno ajuste que eles fizeram aí. Que é pra deixar o coração de todo jogador de COD leve. Que é pra deixar todo fã de Warzone realmente com um sorriso no rosto. Porque tá todo mundo de saco cheio. Está todo mundo de saco cheio. De alguns bugs, de algumas condutas, de algumas skins, de alguns detalhes. Né? De bug da seringa. De bug de gente invisível. Né? Então, tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Eu, pessoalmente, gostei muito. Porque, cara, toda vez que eu ia pro jogo e eu começava a trocar tiro. E, às vezes, dentro da casinha, a Rose se movimenta e você perdia a visão da Rose. Porque a skin dela é realmente muito escura. Eu ficava... Já tava um pouco frustrado. E agora dá um... Já dá aquela respirada. Já dá aquele alívio. Aquela vontade de dar uma nova olhadinha no jogo. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.orgro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E chupa, Rose! Toma! Toma, Rose! Toma! Toma! Ai, que delícia! Chupa, Rose! Me!